Salve amantes da natureza! Salve galera! Estão aqui ó, largando aqui a cisterna. Meu sogro aí ó, cavando. Vamos lá, alargar e ver se nós conseguimos hoje. É muito difícil porque as nuvens já começaram a aproximar. A chuva está chegando. A chuva está chegando. Então vai ser meio difícil. Cavando aqui uma botija aqui ó. Ah, seria bom aí. A botija é parte dele. Aí vai neguinho cavar com vontade. Sai da frente Pitoco. Pitoco está ajudando aqui ó. Pitoco está todo, nem parece que tomou banhão, já está cheio de barro já. Todo sujo. Vai ser uma cisterna mesmo aqui. Falta água demais. E aqui é bom de água. Tem que ter bastante água. Bastante bom de água aqui, aí eu vou fazer aqui para guardar água. Que é boa. Que é boa né, vai. Só três dias sem água só. Só isso. E a Pitoco? Oi, a Pitoco já estava cavando já. Ah, é. Está com a cara suja. Tomou banho ontem rapaz. Mas vamos lá. Mas por que você está cavando essa água? É por causa disso. É que eu quero guardar água. É tão boa que eu quero guardar para mim. Tem que guardar. Os mais espertos em cavar. Se inscreve no canal viu gente. Deixa o like. Não esqueça de deixar o like. Ajuda o nosso canal a crescer. A gente depende de vocês e de cada um de vocês. E se der tempo nós vamos mostrar. Vocês aqui no Pernambuco chamam de embolsar. Mas se eu levantar os fios e as faredes. Só pode. Deixa eu mostrar para vocês como é que está o céu. Se der tempo. As nuvens já. A famosa chuva né. Porque choveu a noite inteira. Agora deu uma parada. Aí a gente aproveita para... Aí está levando ali para aterrar aqui o outro salão aqui né. Está aterrando aqui ó. Vai ficar muito bom. Tem que subir até aquele nível ali ó. Entendeu? Não é Pitoco? Não é o dia sete. O dia sete. O dia sete né Nana? O dia sete ou o dia sete? Aí é uma pergunta que nós não lembramos. Só a porra. Aí eu não sei. Não lembro. E agora? É o dia sete ou o dia sete? É o dia sete ou o dia sete? Comenta aí gente. Eu vou dar uma olhadinha aqui para saber se é o dia sete ou o dia sete. Comenta aí gente. Nós estamos perdidos o tempo. Aí fica meio perdido. Estou lavando roupa. Aproveitando que chegou água hoje. Olha aí gente. Agora revezou. Agora meu soco está lá ó. O Pitoco está aqui ó. Do lado. O Pitoco está atrapalhando aí ó. O Pitoco. O Pitoco. É o... Como que é que fala? Supervisor da obra. É o ajudante. Esse ajudante aí está ajudando. Está bom Pitoco a obra? Está bom? Está certo aí Pitoco? Está certo? Essa fundura aí está boa Pitoco? Afundou mais ó. Amor vem cá. Me dá o celular aqui. Vamos desce lá embaixo. Deixa eu pegar na sua mão aqui. Me dá aqui. Eu vou pular. Aí ó. Oxe. Cobre a lana. Já cobre eu. Vai Pitoco. Vai Pitoco. Fica coberta a lana todinha mesmo. Cobre eu. Não é Pitoco. Aqui ainda na rua. Quando nós estiver cheio de água nós vamos tomar banho desse negócio aqui ainda. Você vai ver se não vai. Estou dizendo para você. Vem lá. Vai. Eu vou encher uma coisa de terra. Vai merda. Quase. Nossa senhora. Que guerra para sair dos outros. Aí galera. Vamos continuar. Está materrando aqui ó. É. Está ficando bom hein. Galera. Agora já chegou a hora de fazer o. E aí galerinha. O chão agora. Vamos cimentar o chão aqui com um cimento bem forte. É. Dois. Dois e meio. Dois e meio. Na verdade dá dois. Porque nós fizemos dois carrinhos bem rasos. Sabe. São da dois né. São dois por um aqui praticamente. Essa Zé. Vai. Massa mole. Massa mole. Deixa eu sair do meio aqui. Massa mole. Olha. Pode jogar. Uhul. Eita. Pega. É massa. Rapaz. Agora é trabalho viu. Aí ó. É assim ó. Mais grosso. É bem grosso né. É. É bem grosso né. Essa externa vai ficar boa demais hein. Eita gente. Vai dar para ir com quatro dedos. De. De. De tamanho assim. De fora a fora. Vai ficar bem grossa mesmo né. É. Vai ficar. Super boa. Vai ficar resistente mesmo. É. É de qualidade. E a terra aqui é dura gente. Então. É. Já é bem dura. É. Não tem como se mexer a terra. A terra não tem como se mover. É. Muito bom mesmo. Aí gente. Vai ficar. Show de bola ó. Ó. Aproveitando que o sol saiu um pouco. É. Só o sol saiu um pouco. Não é corra para trabalhar. É. Já choveu. Choveu. Parou. Chuveu de novo. Parou. Já morreu minhas roupas. Já secou de novo. Ó é. Mas é assim mesmo. Aqui ó. A roupa assim ó. Vai ficar mais retinho possível. Vamos passar uma reguinha. Vai ficar lindo hein. Poxa. 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 Tô com oi de água. É. Ficou certinho. E saiu nada. Já ficou mais reto do que. Isso que é um pedê profissional mesmo. Poxa. 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 Ficou retinho já ali. Poxa. 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 Acabou? Pediu assim. Então vai ter que fazer mais um pouquinho. Eita. Ó. Porque eu tô fazendo muito grosso. Não. Tá bem grosso mesmo. Faz mais meio né. Vou fazer mais meia maceira. Mais meia mais um. Não. Acho que uma é muito. Só se nós usar pra outro lugar. Pra o resto que sobrar sabe. Aí ó. Fazer mais um pouco de massa. A massa não tá tão úmida. Deixou um pouco mais seca né mesmo. É. Ela tá úmida mas não quanto. Mas não tão úmida. Pra ficar boa pra não. Se chover não comer. Nem nada. É. Esse pedê tá bom hein. Ó. Aí ó. Poxa top. Poxa top. Poxa top. Também show de borda. A massa saindo. Vai vai Márcia vai metal sai. Vai ver a massa aí. A massa. Ó a draga. Ó não. Pegando essa fanta aqui ó pai. É o contrômetro saindo. Aí a massa chegou. aqui mais um carrinho já termina é é mais um carrinho de massa já vem show e nós fizermos a mais é para nós usar lá só que o problema de usar lá meu Deus quase que eles eu caio aqui eu acho que o joelho ia sair fora do lugar que eu escorregou escorregou ali ó ele ia cair lá dentro último segundo ali ó minha marquinha na ponta lá meu Deus agora só fazer o que amor agora eu vou queimar esse piso aqui gente queima o piso para queimar é assim a gente ó só faz isso e joga um cimentinho joga um cimentazinho assim por cima e espera tem gente que joga água mas como aqui tá úmido já tá úmido aí não precisa né só basta esperar agora só basta ficar esperando pegar a minha colher de padeiro depois aonde ficar assim ó já vem fazendo isso aqui ó uma lesão eu acho que vai precisar jogar uma água né vai todo o tempo já secou né eu vou pegar água ali e eu tenho que jogar água eu tenho que jogar porque já tava muito seco eu não puxa não tá tá dando parte coisa mas foi isso é bom agora é só botar água e passar a desenfenadeira de ferro mas como não tem vai a colher e mais água agora não na próxima vai quando vem a marmassa aí eu e aí 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 o sogrinho aqui trabalhando massa eita massa mole que massa mole e eita seu zé quer dizer que tô de folga é isso aqui é farofa farofa feijoada 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 tá pica é feijoada para fortalecer o o busco e o bucho existe Maria seio daí o cabo fica forte né ou eita e aqui é brincadeira isso aqui é só brincadeirinha 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 tá brincando com a massa E olha como é que está Aqui é Brincadeirinha de De criança Aqui, olha Isso é bom demais Já é capaz de dar, né? Porque essa massa deu certinho Ainda vai sobrar um pouco Vai sobrar um pouco Opa Ela vai chegar, vai Vai? Mais, mais Eu acho que agora já vai Ô Eliseu Se colocar uma tábua aí, ó Aí eu venho Mais um pouquinho Eu vou sair, ó Eu vou alisar onde pisou Cadê o nosso tijolo? Perfeito Vamos pegar com isso aqui que é pouco Já deu Já deu Agora, amor Pega cimento seco lá Que acabou Tá, tá bom Vou queimar essa parte aqui Vou sair e já era Finalizando aí, ó A cisterna O fundo tá pronto O fundo tá prontinho Tá prontinho O teste tá pronto Amanhã dá uma bosteada também Já vem levantando Agora não pode chover forte demais, né? Se chover forte demais E a gente dá água É Não, se demorar umas meia hora e quarenta minutos É, já enxuga bem Já enxuga bem, pai Aí já pode até enxergar Mas não tem problema Mas mais do que isso Aí já Quer me dar a mão aqui? É Me dar a mão aqui? Calma aí Vou mudar uma posição minha aqui Vou subir Ah, seu pai te ajuda Quer dar a mão aqui, ó? Vou dar a mão Vou pegar a outra mão Assim Isso Vai Ah, pega 100 quilos Nem conseguiu Pronto aí Olha lá Ó Pinhaço do véi quebrou Olha o droga Não, ali Ali tem que abrir o tijolo Não tem que abrir o tijolo Aí, ó Pronto Show de bola Agora essa aqui, ó Vamos aproveitar lá no canto O que você falou Show de bola Deixa eu dar a vassoura Pra puxar a água Sobrou um pouco de massa Nós vamos pra cá Finalizar aqui, ó A massa Show de bola Vou fazer isso aqui Ainda bem Nós vamos fazendo um pouquinho Vai fazendo devagar Porque vai acabando Vai sobrando massa Vai trazendo É Tá facada Ó Tem outro lado também Olha gente, ó Show de bola Olha o caldo de arara lá Caldo de arara Caldo de arara é É Caminhão? É Show de bola É Isso que eu falei Põe um pouquinho Vai ir Vai sobrar Aqui vai sobra, né Minha irmã? Vai sobra Tudo sobra Do outro lado Foi nós vamos fazendo Aí foi sobrana Na G e joga Vai sobrana E vai Show de bola Vou pôr Todas as casas Fica essas lancha Não é porque Aqui é alaga Aqui é um lugar Muito alto Não alaga Aqui o mundo acabou Tá bom Esse alaga aqui Morre gente Agora Esse alaga aqui Recife Desaparece da face da terra Do outro lugar aqui Recife Tá bem baixo Bem pra baixo É Então Aqui é um lugar muito alto Que aqui era uma montanha Que desbastaram E fizeram esse bairro da Eudócia Então é muito alto aqui Então não alaga É isso aí Ó Se inscreve no canal Deixa o like Obrigada a todo mundo aí Que comenta Que participa do nosso canal aí Muito obrigada Show Fica ligado nas novidades Logo tem novidades no canal É isso aí Não perca Tchau Nos próximos capítulos